Começa agora Zine Verão 2013, um oferecimento de Privilégio, Faculdade Metodista Granberry, Bridge Overcan e Novo Rumo Chevrolet. Feliz Equipidência! Eu espero que 2013 seja um ano muito especial, muito dinheiro no bolso, muita felicidade, muito amor para todo mundo. Um beijo pessoal do Zine, adoro vocês. E que a gente tenha um próximo ano com muito mais amor, que o amor transforma o mundo, saúde e paz. Aí galera do Zine, feliz ano novo para todo mundo, um ano de muita festa para a gente. Alô galera do Zine Cultural, juiz de fora. Eu praticamente sou juiz forano, vocês sabem né. Estamos aqui no Réveillon da Privilégio, em busca, futebol, de frente para a praia e aproveitar para desejar para todo mundo muita paz, muito amor, muito sucesso, muito din-din, muito beijo na boca, sexo e saúde que é o mais importante. Muito sorriso, muito amor, muitos amores. É o desejo de 2013 repleto de felicidade, harmonia, muita paz. E que todo mundo consiga trabalhar muito e muito clique para todo mundo. 2013 vai ser o ano da virada. É nóis! Vamos celebrar a vida! Música Os nossos votos para todo mundo em 2013 é um ano novo, muito feliz, alegre. Com muita luz, muita paz, muita prosperidade. Muita tolerância principalmente, acho que está faltando muita tolerância. É um ano com muita festa, muita alegria, muito amor para todo mundo. O privilégio de continuar bombando e que continua sendo o melhor clube do Brasil. Música Música